Três perfumes de Armani que são poderosos na arte da conquista. Olha, quando o assunto é perfume masculino que agrada a mulherada, isso aqui é imbatível. Eu quero trazer três opções pra vocês dentro da linha de Armani. Lembrando que assim, esse vídeo, essa dica serve pra você tanto que é solteiro e deseja aí conquistar a sua gata, a sua namorada e tudo mais, quanto pra você que é casado, assim como eu. A missão fica um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem que reconquistar as nossas esposas todos os dias. E aí eu sei que quando eu quero agradar, quando tem aquele encontro, um cineminha, um restaurante, um negócio a dois, eu sei pra onde eu me recorro aqui quando o assunto é fragrância e eu quero compartilhar com vocês. Vem comigo! Já se inscreva no canal aí, você que não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho de notificação, me segue no Insta também, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Bom, quero começar aqui com o que deu início a essa saga Armani Code, lançado lá em 2004, o Armani Code na versão aqui, ou de toalete, tá? O tradicional, o clássico. Lembrando que o frasco mudou, tá, gente? Ele não vem mais naquele frasco, nesse formato aqui, por exemplo. Esse aqui eu vou falar dele um pouquinho também. Ele já mudou o frasco, tá igual o Armani Code Parfum, que inclusive tá aqui também, nesse frasco, mas o aspecto mais quadrado, né? Ele não tem aquelas extremidades curvadas, tá vendo? Muito bonito, né? Mas é o Armani Code tradicional. Esse daqui, gente, é um dos mais conhecidos da linha Armani Code. É um perfume importado que faz um enorme sucesso. Se algum outro da linha, algum outro flunker, também faz sucesso, isso é por conta dessa fragrância aqui. Foi o primeiro. É o irmão mais velho. E pensa num perfume, gente, é romântico, sedutor e elegante ao mesmo tempo. Pra mim, essa é uma linha que traz esses três pilares. Traz sedução, traz elegância e um alto nível de agradabilidade, principalmente o público feminino. Aqui um perfume que traz uma saída um pouquinho cítrica, mas já com esse aspecto especiado do anis estrelado. Tem uma notinha de tabaco também, mas é um tabaco bem sutil, bem tranquilo. Nada com cheiro de fumo, algo do tipo. Aquele tipo de tabaco dos anos 80. Não, não tem nada disso aqui. É um tabaco bem moderno, que traz um aspecto até meio acamorçado, né? Bem confortável na pele. Tem uma nota de couro também. É um perfume doce na medida certa, fresco na medida certa, muito harmônico, muito equilibrado. Traz um extremo conforto, sabe? Muito, muito gostoso. Tem que conhecer. Eu acho difícil quem não conhece, né? Mas eu tô trazendo nessa lista, porque não tem como fazer qualquer referência a um flunker da linha Armani Code, sem mencionar o Armani Code tradicional. E sim, gente, continua fazendo muito sucesso, mesmo após 20 anos do seu lançamento. Fica a indicação pra vocês. O próximo, eu confesso que eu gosto mais. Eu acho ele um pouquinho mais interessante pelo motivo de que foi adicionado aqui na versão Eau de Parfum uma notinha de baunilha, deixando ele mais adocicado, um pouco mais sedutor, limitando ele um pouco na questão do uso e da versatilidade, pelo fato dele ser mais doce, mais intenso na pele, acaba sendo mais ideal pra uso noturno, tá bom? Mas ele traz muito do que tá presente na versão tradicional, porém, com mais desempenho, além da sensualidade, nota de baunilha traz isso, mas ele fixa mais, ele projeta mais, ele deixa mais rastro. Então, hoje, se eu fosse escolher entre a versão Eau de Parfum e a versão tradicional Eau de Toilete, eu ficaria aqui com o Armani Code Eau de Parfum. muito, muito bom. Gente, isso aqui, olha, tem uma sensualidade que é difícil explicar. É interessante porque, apesar de ter baunilha, de ter uma base adocicada, não é aqueles perfumes doces, enjoativos, muito caramelizado, muito doce, não. Ele tem uma doçura, só que na medida certa, sabe? É algo gostoso de sentir, é algo viciante, até porque não é só baunilha. Traz um toque adocicado de baunilha, mas tem uma notinha de camurça também, que meio que simula o couro que está presente na versão tradicional, mas trazendo mais conforto, algo mais aveludado, mais macio na pele. Gente, uma delícia. Fixando e projetando muito bem. Cara, para conquistar a mulherada, não tem outra opção. Vai nisso aqui, que é sucesso. Eu poderia até trazer, como terceira opção, o Armani Code Absolu. Esse que está aparecendo aí, talvez até o Armani Code Profumo, eu tenho aqui também. Apesar disso, se eu não me engano, acho que ele foi descontinuado. Não tenho certeza. Mas eu queria realmente dar prioridade para os flunkers, que vão na linha bem do tradicional, do Armani Code. Então são opções, que traz muito do DNA Armani Code, tradicional, com algumas diferenças. O Armani Code Absolu, eu acho ele um doce, um pouco mais intenso, do que o Armani Code Eau de Parfum. Eu não sou muito fã, de perfumes muito doces, então eu decidi ir para esse caminho e fica como recomendação também, é mais seguro para você, tá bom? E por último, o Armani Code na versão Parfum. É o mesmo frasco, né, do tradicional, só que aqui, escrito Parfum, tá vendo? E tem diferença, tá gente? Inclusive é o que eu estou usando hoje, esse aqui. E é o seguinte, o Parfum, é o Armani Code para você usar todos os dias do ano. É exatamente isso. Ele traz bem esse DNA acamurçado, esse lance encouraçado, macio, aveludado, esse toque levemente adocicado na base. Gente, lembra muito. Lembra, o Armani Code é tradicional, lembra o Armani Code Eau de Parfum, só que com a diferença de que foi adicionado aqui uma notinha de íris, íris, raiz de horriz, trazendo esse toque mais atalcadinho, mais polvoroso na pele, gente, trazendo muito requinte, muito refinamento, muita elegância e também um toque de aldeídos que acaba deixando ele mais versátil, né? Lavanda com aldeídos e de alguma forma ele fica um pouco mais fresco, um pouco mais aberto. Gente, é ideal para uso como assinatura. É interessante, porque quando eu fiquei sabendo desse lançamento, falei, pô, Parfum, eu acho que vai vir mais doce e talvez mais restrito para uso noturno do que o Armani Code da versão Eau de Parfum. Mas eu tive uma surpresa, uma surpresa muito boa, por que não? Ele veio mantendo muito forte esse DNA da linha Armani Code que a gente já gosta bastante, porém trazendo versatilidade e alto desempenho na pele. É o que mais fixa e o que mais projeta na minha pele. Cara, é simplesmente o Armani Code perfeito que eu indico para vocês, tá bom? Vale muito a pena. e quando o assunto é agradar o público feminino, agrada todo tipo de pessoa, inclusive os homens. Então vai agradar tanto você que sente quanto as pessoas ao seu redor, mas principalmente o público feminino. E se você gostou dessa dica, para continuar recebendo as dicas, lançamentos, novidades da perfumaria importada, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Até o próximo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal